Olá, meu nome é Meleda Barreto, tenho 12 anos e sou da Escola Básica e Secundária Olavo Muniz, do 6º ano. Estou aqui para apresentar-vos o livro que eu escolhi para o concurso. O título do livro é Stardust, Sombras de Magia, da autora Linda Shepner. O livro conta-nos a história de uma comunidade, mas não a qualquer comunidade. É uma comunidade de espíritos cintilantes, ou seja, pessoas formadas por coelhas de estrelas. Nesta comunidade há uma linda menina. Esta menina chama-se Lúcia. Lúcia tem poderes extraordinários, nunca hãs visto num espírito cintilante. Mas se ela não tiver cuidado, podem acontecer muitas coisas terríveis. E há um spoiler. Neste livro, acontecem muitas reviravoltas surpreendentes. Bem, eu não posso contar mais, não é? Então, eu vos convido a lerem este livro.